Cuidem desse anel Como se ele fosse O meu coração Tem certeza que ninguém consegue roubar esse anel? Claro que não Fala isso pra aquele ninja que tá ali Não é gofinho, não O que aconteceu aqui? Cadê o anel? Fui o ninja E aí deu ruim pra gente, né? Isso é um anel? Eu engolir o anel na flor da idade, não Tá chorando que engoliu o anel? Uma hora ele vai sair, Pedrão Perdeu, Playboy Passa o anel Corre, Jorginho Obrigado, amigo Gracinha Muito mais ação Adão É raro ainda o teu nome, tá mais pra Eva, menina Muito mais paixão E muito mais caras de pau O que que o senhor acha que nós devemos me entregar o anel primeiro? Tem que ter um argumento Um argumento muito bom, muito forte Mais do que uma missão impossível Siga o mestre Pedrão, vamo embora Ei, nome de Deus Isso é queimadura, gente Pega o remédio Passa a pasta de dentro Derrotando os ninjas Falei pra você Sobrou um... Hã? Derrotando a máfia Manuel Capone Carmo, osso, barco de batalhão Com todos os truques que só os nossos heróis têm Siga aquele ninja Batei tua cara, hein Por que a gente não falou pra ela que ele estava com o anel? Tá maluco As caras de pau em O Misterioso Roubo do Anel 25 de dezembro, nos cinemas Agora, agora, agora Aí não, aí não Porque a gente não falou pra ela que ele estava com o anel? O que é isso?